Bom dia! Hoje nós vamos fazer mais uma atividade. Hoje é arremesso das arrolas. Nós vamos precisar de uma folha de jornal, um rolo de papel, pode ser esse aqui, papel higiênico, ou esse aqui, que é rolo de papel toalha. Vamos precisar de cola, tá? Só isso. Vamos pegar o jornal, vamos enrolar para fazer as argolas. Enrolou, vai dobrar, vai fazer isso aqui, tá vendo? Vai ficar uma argola assim de jornal. Vai pegar um pedaço de papelão, vai cortar em quadrado, e vai colar o tubo no papelão. E vai usar a tinta. No caso eu botei o branco, azul, amarelo, vermelho e verde. Como é a brincadeira? Só minha cachorra deixar aqui um pouquinho, tá? Vai botar no chão, vai dar três passos para trás, e faz uma marquinha. O que vai acontecer? A primeira cor lá é o branco. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o branco. Eu tenho que jogar o branco. Pego, jogo o branco. Errei. Não posso jogar outra cor. Vou pegar o branco de novo, e vou tentar acertar novamente. Errei. Novamente pego o branco. Agora eu vou acertar. Pegou o branco, jogou, acertou. A segunda cor lá é o azul. Vou pegar o azul, vou jogar, acertei. E assim sucessivamente. Depois é o amarelo, depois é o vermelho. A brincadeira é essa, tá bom? Se você tiver um coleguinha, faz dois. Bota um do lado do outro, tá vendo? E fica aqui, jogando. Quem terminar primeiro, ganha o jogo. Essa é a brincadeira. Bom dia para todos. Espero que estejam todos muito bem.